Aí a gente tinha uma dificuldade que a gente falou no vídeo passado, eu já tenho uma solução Falar que hoje a gente tá com uns 80% do projeto finalizado já Eu vi que mano, pra vocês encaixarem isso, o Java me falou que foi um inferno né velho E você acha que o carro vai aguentar turbo nitro? Fala rapaziada, começando mais um vídeo top aqui no canal Como vocês sabem, toda quarta-feira é dia de sair Novidade do único Civic SE que vai ter na América do Sul Só tem um com câmbio DSG lá em cima, lá no norte E rapaziada, é o seguinte, apesar desse vídeo estar saindo na sexta-feira Porque a gente teve algumas complicações Não complicação né, vamos falar a verdade Eu acabei achando um carro novo pra mim, vocês viram aí que eu procurei o Civic QKzinho americano Procurei um Civic SE mais um né, porque esse aqui já é meu Esse mordido véio aí é meu E aí eu já, acabou tendo uma novidade, tive que voltar pra casa Não consegui gravar o carro ontem E também não vai dar tempo de sair Na quinta-feira por exemplo Hoje é quarta-feira, a gente tá gravando vídeo na quarta O vídeo que deveria sair na quarta E vai acabar ficando pra sexta Quinta-feira é dia de Euronite Aqueles vídeos de rachadores Então o vídeo que toda quarta-feira às 18 horas tá no canal vai tá saindo agora na sexta E a gente vai atualizar tudo o que tá acontecendo com aquele sítio Que eu vou contar um pouquinho pra vocês, resumidamente assim, o que que tá acontecendo né Eu sou tetraplético, não consigo dirigir um carro manual E meu sonho sempre foi Civic SE K20 em específico Já faz muitos anos E agora eu descobri que dava pra fazer adaptação E a gente tá fazendo uma adaptação Só que já faz sete meses que a gente tá fazendo essa adaptação Pra ter algo único né Como eu disse, o que tá lá em cima, lá na América do Norte É um Civic SE também K20 Só que tá com câmbio DSG Meu, eu tô colocando o câmbio do Accord O Accord ele tem a versão quatro cilindros e seis cilindros Eu peguei o câmbio do Accord dos seis cilindros Que inclusive ó, já tá aqui Tá embaixo, não é idiota Calma O câmbio tá, tá tudo bem O que importa é a intenção Que vale a intenção Já tá com o câmbio no lugar E agora foi a primeira vez que a gente tá gravando o carro já no elevador Todos os outros vídeos ele saiu lá no fundo Onde ele tava encostado E essa bagunça que a gente tá fazendo aqui na oficina É por causa desse cara aqui ó Vem cá E aí gente Ele já saiu em todos os vídeos que a gente tem do Civic É porque ele é o mecânico que assumiu a bucha, vamos dizer assim De fazer algo que não tem referência, né Porque é muito fácil você fazer quando você tem referência Ou quando é só passar pra manual O que é muito mais fácil Sim Como isso aqui a gente tá inventando, reinventando a roda Tá meio difícil E aí eu tava em casa Aí ele me ligou e falou Dub, vem pra cá pra gravar O carro tá no elevador Mas tem muita coisa boa e muita coisa ruim que aconteceu Então a gente veio descobrir Vamos atualizar a galera aí, mano Pra quem quiser saber tem a playlist do canal Pra você assistir toda a história desse carro E também tudo que vai acontecer em seguida Tem vídeo todo dia Mas toda quarta-feira às 18 horas sai o vídeo Bora lá, Chicão Eu queria falar um negócio pra galera aí Eu queria falar... Foca nele, foca nele que ele é bonito pra caramba Beleza É que eu não cortei o cabelo essa semana, gente Eu queria falar uma coisa pra galera Que eu tô acompanhando bastante lá nos seus stories, nos vídeos e tal Pra galera dar uma... Não pedir desculpa pelo atraso do carro De paciência Tem um pouquinho mais de paciência Porque é um projeto muito complicado Pra caralho É um projeto muito diferente A gente conseguiu fazer o suporte Aí ficou tudo pronto A gente descobriu depois que subiu tudo Que o suporte não serve Porque o câmbio ocupa muito espaço Exato E acabou subindo Mas é a única coisa, na verdade, que eu sei que precisou fazer Isso Mas se a gente vai descobrir Então, tipo assim Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó A gente colocou o câmbio no lugar E, teoricamente, depois que eu fiz o suporte Tava tudo certo Eu falei assim Agora é só remontar tudo Colocar o agregado no lugar E tá praticamente finalizado Só que foi inocência minha Quando eu projetei o suporte Não tava com o agregado Quando eu coloquei o agregado Comecei a ter muitas dificuldades Porque esse câmbio A carcaça dele é muito maior Do que a carcaça do SI original Então começou a me limitar E pegar em alguns lugares do quadro Bater em algumas outras partes da carcaça do câmbio Devido a isso Eu tive que começar a desviar várias coisas E mudar um pouquinho do projeto Que eu tinha pensado inicialmente Hoje, a situação dele Hoje é bem adiantada Eu consegui livrar todos os espaços Que a gente precisava Já consegui colocar os eixos Vamos no lugar novamente Isso Já tá tudo preso Aqui as bandejas já vão Já tão no lugar também O que que eu preciso fazer agora? Preciso desenvolver um suporte pra cá Que vai do quadro Exato Que vai daqui do quadro pro motor Onde que ele vai travar ali? Ele vai travado aqui Esses são dois Aqui pra cá É um suporte E aqui Tem um suporte Que ele sustenta o rolamento do eixo Porque o eixo desse carro aqui Ele é dividido em duas partes Do lado do passageiro Ele tem um eixo que vai até a metade E da metade pra lá tem mais uma tulipa com triseta Que vai pro restante do eixo E no meio existe um rolamento E ele tem esse suporte de fixação Porém Vou precisar desenvolver um calço pra cá Tá vendo? Não sei se dá pra pegar legal Dá pra ver uma diferença aqui no espaço Cerca de um dedo mais ou menos Cerca de um dedo de diferença aqui Então vou precisar preencher isso daí com um calço bem resistente Pra não trincar nem nada Aí agora o próximo passo Que é o que eu conversei com você pelo telefone Vai ser colocar a alavanca seletora E o pedal Vou trazer semana que vem Sim Aí a gente vai Aí a gente vai ver se É que o Johnny tinha falado que ia comprar pra mim de presente Ai me deixando lá pedir novo, cara Aí a gente vai desenvolver Ver se não vai bater em nada Se não vai me atrapalhar em nada Vou colocar ela no lugar E o pedal do freio é É certeza que vai dar certo O pedal tá aí já, né? Você sabe Tá ali O pedal é certeza que vai dar certo Só a alavanca Mesmo que a gente precisa validar Se vai ficar tudo ok Aí a gente tinha uma dificuldade Que a gente falou no vídeo passado Referente ao radiador Eu já tenho uma solução No vídeo Tá vendo? Isso que é foda, rapaziada A galera, muita gente fala Mas aí, o que precisa fazer, cara? Por que tá demorando? Eu falei, irmão Você tá descobrindo coisa Ué, mas não é Você não é plug in play Eu falei, a parte do câmbio Tecnicamente foi Só que um carro se comporta Com um monte de peça junto E a gente tem que pensar Que esse aqui vai ser O seu único carro O seu carro pra tudo Então ele tem que ficar Confiável em todos os sentidos Pra pegar a estrada Pra ir a rapada Pra ir com a trekking Pra viajar pra praia Então teoricamente A gente tava com essa dificuldade Do radiador A gente comprou dois Pra misturar com mais um Ui, caralho Foi malgo Quase te atropelei Ia ser muito bom pra mim Esse radiador aqui é o original do SE Esse aqui é a condensadora O radiador tá ali no fundo Não, tá, tá Tá ali no fundo Aí O que que a gente tava com dificuldade Os câmbios automáticos Eles tem um sistema Que passa óleo Pra ajudar a refrigerar ele E a gente tava com dificuldade Porque o SE É manual E não tinha No radiador Essa possibilidade, né De passar o óleo Por dentro dele E acabar Ajudando na refrigeração Do câmbio Aí com Pensando daqui Pensando dali Até quem me deu a ideia Foi o meu tio Que acompanha bastante Os vídeos lá também Ele saiu no canal já Porque a gente já filmou O carro dele Então aqui, viu Muito obrigado É um bagulho que não dá Pra fazer sozinho Tem muita gente ajudando No final eu acho que Eu vou fazer uma lista Pra agradecer todo mundo Menos o Johnny Porque o Johnny não ajudou em nada Mas o resto Aí o meu tio E o meu primo lá Me deram uma dica Qual a dica que agradece ele, velho? O meu tio Leandro E o Victor Eles me deram uma ajuda lá O meu tio principalmente Ele pegou e falou assim Pô, por que que você Não coloca um radiador De óleo externo Só pro câmbio Aí eu parei pra pensar Eu falei, porra Verdade, cara Eu vi a galera comentando isso no vídeo Verdade Aí eu não tinha me passado Pela cabeça É tanta coisa pra você pensar Que eu acabei não Raciocinando direito E vai ser a solução Eu vou voltar o radiador original Pra cá Com as mangueiras No sistema original Tudo bonitinho E vou colocar um radiadorzinho Bem pequeno Porque não precisa de muito Aonde só dá espaço Porque não tem muito mais Exato Próximo aqui da Da alma do para-choque Em algum lugar por aqui Um radiador de óleo Bem pequeno Só pro câmbio E aí mata Vai matar o nosso problema Então Vou falar pra vocês O pessoal gosta de atualização Do status do projeto Vou falar que hoje A gente tá com A gente tá hoje com uns 80% do projeto Finalizado já As outras 20% É esses detalhinhos E a instalação Da programável Pra gente fazer ele funcionar Nossa É Então assim Tecnicamente Agora É que assim Nunca é só Prazo é difícil Prazo esquece Mas eu digo Aquele suporte lá Como que a gente vai resolver Eu ainda Eu acredito que ainda Vou conseguir utilizar ele Talvez eu tenha que Fazer uma modificação nele Levantar Levantar Isso Levantar a base Que eu fiz um pouco Porque O câmbio subiu muito Precisei subir muito O câmbio Pra poder conseguir Chegar o agregado Na altura Mas se a hora É que literalmente Toda a parte de baixo Do carro Tá tudo no limite Isso Tanto é que Se você reparar É Aqui ó Eu ainda vou ter que Deslocar o câmbio E o motor Um pouco pra lá Porque isso aqui Ficou forçando um pouco É bem visível Assim que ele tá Um pouco inclinado Tá vendo? Então Ainda tem Muito desenvolvimento Tem que ter espaço Pra colocar o turbo Sim Isso aí sim Porque O escapamento Tá permanecendo original É sim Eu falo assim O dimensionamento dele O espaço Que ele tem aqui Ainda tá se mantendo original Então dá pra É Tem espaço pra turbina Tem Tem O que a gente teve dificuldade Foi nessa região aqui Que Não é devidas As proporções Mas tipo O câmbio do SI É isso aqui E o do acorde É isso Então Teve muitos lugares Que o quadro Não tava preparado Pra receber Esse Então o câmbio Não tava preparado A estrutura Do agregado Não tava preparado Pra receber O câmbio Dessa Dessa largura Querendo ou não O acorde É um pouco Mais largo Eu não sei Te informar Correto Quantos centímetros É Mas é Bem mais largo Então tecnicamente A gente resolveu Muito mais problema Do que teve problema Sim Eu pedi pra você Vim pra gente gravar Primeiro pra passar A atualização pra eles E também pra você saber Que ponto que a gente tá Sim Não estamos parados Às vezes o pessoal Fica muito tempo Sem ver vídeo Sem ver notícia do carro Parece que a gente tá parado Mas não é É um conjunto de fatores Que a gente vai desenvolvendo No decorrer dos dias Igual eu tava em casa Numa folga E aí o meu tio Conversando comigo Ele perguntou De como tava a situação Do projeto Eu falei Ah tô empacado nisso Nisso e nisso E tal Ele falou Pô e por que que você não faz isso Não dá pra resolver assim Falei poxa Dá É uma coisa que eu não tinha pensado Voltei pra cá Falei com o pessoal da oficina Eles também aprovaram Acharam legal Acharam bacana E vai ser a solução pra gente Maravilhoso Sim Sem falar que você Como é que a gente vai fazer Esse aqui Esse daqui Eu só vou deslocar o motor Um pouco pra lá Agora o suporte lá Eu vou desenvolver Na verdade eu já até Eu já até fiz Já até medi São 5 centímetros 5 milímetros Que eu vou precisar Eu já passei Pro voltão Ele vai comprar Um tubo Com o diâmetro Bem Bem grosso Pra poder Fixar bem ali Também vou ter que comprar Um parafuso um pouco maior Pra fixar Mas não é nada Que Não é nada difícil Já tá Já tá pronto também Só vai ser questão De comprar a peça E colocar no lugar Bom Então a camora Teve problemas Eu vi que mano Pra vocês encaixarem isso O Japa me falou Foi um inferno né Foi tipo assim De 500 caras Pra conseguir Todo mundo da oficina É Por isso é que Demorou um pouco Pra ele sair de lá pra cá Que eu não conseguia Pegar Pra colocar ele lá Com um agregado lá Porque era Era muito trabalhoso Tinha que vir desviando De muita coisa Pra poder subir O carro do Dani já tá andando Já tá andando né Já tá andando E porra Como é tá Tá igual a ele Tá indo exatamente Como eu achei que tava Tipo Do radiador A gente já teve O problema resolvido Resolvido Que a gente Que era uma coisa Que eu tava Ansioso pra resolver Sim O suporte Eu já sabia do BO Então segue o jogo Agora é mais o pedal de freio Pedal aí A alavanca Tecnicamente A alavanca Pelo estudo que eu fiz Teoricamente Vai ser só colocar Mas eu quero Antes de falar assim Que é plug and play Eu quero trazer ela pra cá Colocar no carro Ver se vai validar tudo bonitinho Porque ela vai passar Bem próximo aqui O escapamento E o encaixe dela É aqui dentro Vem aqui Tá vendo o furo Daqui Então O trambulador A vareta Desce por aqui E o cabo Seletor Passa até aqui Pra daí Selecionar a marcha Nesse Nesse Nessa peça aqui Então Essa parte Que eu vou Até Precisa de ajuda Cara Porque Tipo o cara fala Todos Não foi um Foi cinco Seis caras Tem isso e isso Aí ele fala Amiga o que tem na foto E eu de mecânica Né Nada Eu na mecânica Eu na maratona É igual Serpa nada Então Eu preciso Vou precisar de ajuda Mas se bem que Tudo que eu te mandei Você viu pra mim Me ajudou Não vai ser problema Então Teoricamente É que é o que você falou Né A gente procura no anúncio O cara pega e fala Assim É o que tá na foto Mas teoricamente É o conjunto Da alavanca Com o cabo seletor Não tem como errar Mas o cabo nunca tá na foto Aí A gente tem que entrar em contato Com o vendedor Ver se ele tem a disponibilidade De falar pra gente Se vem com o cabo ou não Porque se não vir com o cabo Não adianta Se não vir com o cabo A gente não tem condição nenhuma De fazer a seleção da marcha Talvez até encontre esse cabo Por fora Talvez Até na ronda Na própria ronda Talvez Seja Uma maneira Da gente achar Matar logo Né É Tem muita coisa Na concessionária Que não é um absurdo Tem coisa que é Mas tem muita coisa É Mas tem muita coisa Que não E você acha Que o carro Bega o Itaturbo Nitro Em questão de O câmbio Responder legal O câmbio O câmbio em si A durabilidade Então a durabilidade Dele eu não sei te dizer Agora Os suportes Que eu fiz E as fixações Tudo foi No sistema original Do carro Então teoricamente Vai aguentar tranquilo Agora Me fala rapaziada O que vocês preferem Que eu mantenha O SI aspiradão Coloca tudão De aspirado Que você sabia Que o aspirado Vai até a Stage 10 Stage 10 E o que seria isso? Não mano Os caras contam Trocar LED Da placa Estágio deve ser um Desgraça Vai vender né Os caras consideram Para ser assim Trocou LED Da placa Já é estágio 1 Porque mano Tudo é estágio Tá ligado Os caras espirra É estágio Não faz sentido nenhum Eu já vou deixar Minha opinião aqui Dada Que é turbo Eu não tenho O que discutir O cara tá com 300 cavalos Sabe o que eu descobri? Que no Golf GTI Sapão Dá pra colocar o DSG No meu carro dá pra colocar o DSG também Porque eu uso a mesma mecânica Então Só que é o DSG do Passat Que eu vi o cara colocando Não do Jetta por exemplo Eu não sei se é a mesma coisa Eu acredito que seja o mesmo Porque o encaixe do motor é igual Eu acredito Que dê Tanto é que Se eu não estou enganado Lá na gringa Tem um MK2 Com mil e poucos cavalos Que usa DSG Depois eu vou Procurar o vídeo E eu te mando O carro é Esquisito O vídeo do carro acelerando É muito esquisito O DSG aguentava Viu o cavalo Caralho Eu não sei se tem alguma preparação Deve ter Deve ter embreagem Embreagem substituída Com certeza tem Mas engrenagem Alguma coisa assim Não sei dizer Mas eu sei que Tá escrito lá no vídeo E a estrutura do carro Chica Não sei que tá olhando O carro inteiro Como é que tá mano Cara Eu não vi nada De anormal A estrutura do carro Tá aí Eu queria aparecer no vídeo Você tava já baixado Essa aqui Não, não Deixa eu descer A gente viajou ele Ah tá Não, porque ele tá baixinho Eu vou descer pra você ver Ah tá Vamos ver Filma o cartão Filma o cartão Por favor Não, não Deixa eu filmar o carro O pessoal já me conhece É engraçado Só famoso Eu quero ver Como é que você sai Do carro dessa Pra vocês que querem Fazer a posição de mole esportiva E não quer gastar dinheiro Com Como é que eles tem Cara que chama E-back Eu chamo de E-back Pra você que não quer gastar dinheiro Pra você que não quer gastar dinheiro Com o E-back Ele só contrata ele Eita Porra 5 centímetros baixo Quanto você tem de altura 95 Muito 95 Quanto você pesa 180 Quanto? 180 Cadê o Simon Aqui 180 180 Imagina se eu irrito Um maluco desse Acho que eu consigo levantar o dub Com cadeira e tudo Não A gente não precisa testar não Bom rapaziada Queria passar só pra agradecer A nossa querida West Zone Já finalizamos A atualização semanal Só que já vai sair Uma atrás da outra Porque quarta-feira às 18 Tem a continuação Eu já vou trazer Tudo que ele pediu Pra trazer Já dei também A atualização pra comprar O radiador extra Que eles falaram do óleo E agora é partir pro suporte E essa alavanca Que eu vou ter que achar Então Tamo junto rapaziada Até quarta-feira que vem Quem quiser saber do Civic Ou quem quiser Vídeo novo Tem todo santo dia Acelero Arrancada Track Day Avenida Europa Serra Azul Lago Azul Aqui tem Mano É muito vídeo que a gente posta Então Não esquece Deixa aquele like Tamo junto Até semana que vem Olha rapaziada Tamo junto E é nóis